Acabei de assistir um vídeo que se eu pudesse eu repostaria aqui no meu canal, mas você sabe que isso não é permitido. Foi um vídeo da Eliane Oliveira, que ela postou no canal dela na manhã de ontem, eu vou colocar o link aqui embaixo e quero convidar você para assistir. Cara, que entendimento essa mãe tem do papel que ela desempenha aqui na plataforma? Veja, mesmo você aí que é crítico ao canal da Ju, ao canal da Iris, ao canal da própria Eliane e de tantas outras que mostram sua realidade familiar numa família que convive e que compartilha seu dia a dia com pessoas especiais. Até um tempo atrás, até um tempo atrás, até, vamos chutar aí, um ano, um ano e meio atrás, dois anos, só pessoas interessadas nesse tipo de assunto que procuravam esses canais. Por exemplo, famílias que se identificavam com o conteúdo, óbvio, que se viam com as mesmas dificuldades, com as mesmas questões, procuravam. Eram nichos muito específicos, muito fechados. Não tinha projeção, não tinha luz. Então esses canais tinham, muitas vezes, visualização, mas era uma visualização fechada. Ninguém ouvia falar, ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Não era algo que se punha a discutir. E eu acho que tanto a Eliane quanto a Iris, elas são pioneiras em um aspecto. Olha, gente, não importa qual é a tua opinião, se você acha que são isso, são aquilo, são aquele outro. Agora não é essa a questão aqui. Agora a questão é, se tem um mérito que a gente precisa dar, É que essas mulheres estão colocando luz, luz, sobre pessoas que a sociedade escondeu durante toda a sua existência. Estão trazendo essas pessoas pra frente aqui da tela, galera. Só que a gente tem que entender o seguinte, o Brasil nesse momento, especificamente de janeiro do ano passado pra cá, tá vivendo um momento conservador, um momento reacionário, né, a gente sabe disso, principalmente tendo em vista as políticas públicas, em que o principal objetivo é se esconder as deficiências, é se esconder o deficiente, é tirar a visibilidade. As pessoas imaginavam que, puxa vida, a esposa do presidente trabalha com os surdos, então nós vamos ter uma projeção maior, né, principalmente naquilo que diz respeito a direitos humanos, porque afinal de contas outras políticas eram mal interpretadas, então nada aconteceu, nada aconteceu. E a principal prova é o drama que essas mães e que essas famílias enfrentam no YouTube quando resolvem aparecer. Elas não vivem conforme você quer que ela viva, né, ela não tem um apartamento mobiliado com móveis planejados como os teus, né, não tem? Ela não mora numa casa dentro de um condomínio como você mora, né, ela não mora, ela não tem um carro bacana pra transportar, ela não tem plano de saúde, não é verdade? Ela não mora num grande centro próximo a bons hospitais, né, Não digo ela, X, Y ou Z, Iris, Eliene, Ju, Maria, Solange ou Sebastiana, não. Eu tô dizendo que as pessoas especiais, as pessoas com deficiência, né, transitam e estão presentes no Brasil inteiro. E elas têm direito à mobilidade, elas têm direito a aparecer, elas têm direito a transitar, elas têm direito a circular, nem que sejam nas mídias sociais. E mesmo com muito custo e com muita crítica, essas mulheres, assim, com todo respeito, pessoal, estão sendo pioneiras pra caramba, para e pense. Fizeram os seus canais aí pra dar uma força pras suas filhas, pros seus filhos, tal e coisa, mas olha o que estão vivendo, olha as críticas que têm recebido, né? Mas o principal objetivo, eu acho que elas alcançaram, que é o quê? Dar visibilidade, né, dar visibilidade em tempos reacionários, em tempos de conservadorismo acirrado. Eliene, Iris, Ju, todo esse pessoal aí, pessoal, tá começando a misturar, tá começando a misturar, tá começando a trazer pro meio de outro, pro interesse de gente que não se interessaria por esse assunto em outros tempos. Você entende isso? Tem um tempo atrás, vou dar um exemplo pra vocês, eu assisti um canal esses dias, mentira, não assisti um canal, eu assisti uma entrevista de uma mãe que tem três filhas, duas delas acometidas pela microcefalia, né? E essa mãe tomou relevância nacional no momento em que a zika começou a causar microcefalia nas crianças daquele período da zika, né? Quando ela chegou e disse, peraí, peraí, isso não é o fim do mundo, isso não é a morte. E uma das suas filhas é uma modelo, optou por ser modelo, né? Desfila, tal e coisa, tem visibilidade, são moças extremamente bonitas, capazes dentro das suas próprias limitações, então trouxe visibilidade. Mas só que é tal da história, pessoal, quem se interessa é quem vive o drama. Agora, porra, essas, assim, eu me coloco no lugar, sabe? Eu não consigo me colocar no lugar, não tem como, acho que ninguém que não viva aquilo que essas mulheres vivem, conseguem entender o que elas passam. Agora elas estão trazendo, elas estão tirando, ó, tirando do escondidinho, tirando do gueto, tirando daquele lugar, né? Onde a pessoa que é deficiente tem o seu lugar, tem os seus guetos, é ali que tem que estar, é ali que tem que frequentar. Até hoje o Brasil tem uma dificuldade violenta de fazer inclusão, porque não tem, sei lá, professores, os professores, coitados mesmo, sendo capacitados, não tem apoio, não tem apoio pedagógico, e muitas vezes no interiorzão do Brasil, né? Eu achei que essa gestão governamental ia investir nisso, não investiu. Entende? Então eu quero só deixar aqui meu aplauso para cada uma dessas mães, porque, mesmo tomando pedrada, sendo todas elas chamadas de, é, tipo, exploradoras, né? Tipo, picareta, ou tipo, aproveitadoras, porra, elas estão tirando essas pessoas da sombra, estão colocando-a na luz e dizendo, olha, não interessa se você é deficiente ou se você não é, se você é assim ou se você não é, você tem direito a estar presente, você tem direito a ser visto, você tem direito a falar. Acho isso muito legal, galera. Putz, a vida, né? Coisas que outras pessoas fizeram tempos atrás em outros aspectos, né? Você tem direito a ser pobre, você tem direito a ter um guarda-roupa estragando, você tem direito a não falar bonito, a não falar direito, você tem direito a ter canal e aparecer também, se quiser, né? É, galera, a gente precisa se manter com o pé firme, a gente tem que ser a resistência nesse YouTube, a resistência, não interessa as críticas desse pessoal aí elitizadão, não interessa, porque quem assiste esses canais, no começo são, sim, essas elites aí, esse pessoal que acha que tem muito a fazer, a doar, ser generoso, tal de história, e daí, se você não vive conforme eles querem, aí você deixa de prestar, né? É assim que funciona aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos. Vamos manter a resistência, pessoal. Não importa, não importa quem você seja, não importa a deficiência que você tenha, você tem direito a permanecer. Firma o pé aí. Bom dia.